Com a palavra o vereador Eduardo Risse. Boa tarde a todos. Vim com a folha em branco aqui também. Deixei para planejar minhas falas aqui durante o dia. E agradeço a fala de cada um aí que teve, que vai completar com o que eu tenho que falar hoje. Primeiramente, agradeço aos presentes. Beto Toffetti, JC, meu amigo Fernando, professor Raimundo, um grande amigo do meu pai, sempre presente aí também. Lucas Toffetti. Lucas Toffetti e o Beto Toffetti. Então, agradecer e agradecer. O YouTube hoje está bem agitado, bastante robozinhos lá, bastante gente conversando. Estou gostando de ver. Um abraço a todos. E eu acho que é isso. Estar online é estar presente. Agradecer também a nossa amiga Regina, que aqui esteve. Eu sinto muita falta disso também. Na rádio, nos jornais. Eu, infelizmente, é meu único serviço aqui também. Eu não tenho condições de estar pagando e vinculando a outros jornais escritos, as minhas matérias e tudo isso. E eu acho muito importante. Eu não tenho essas condições, que, graças a Deus, outros vereadores têm essas condições. Então, eu preciso muito para mostrar o trabalho de todos da Câmara. Então, assim, eu venho também pedir e complementar o pedido da Andresa para o presidente da Câmara. e parabenizar os atos da Câmara de 2021, que teve vários aí, nos proporcionou agora também mais um que vai nos facilitar muito. Mas, infelizmente, eu não posso falar que agora os atos da mesa, que eu estou contente pelo ato da mesa, porque viemos prontos para debater dois projetos. O Rafael mesmo falou que ficou por dias aí, preparando. E, infelizmente, parece, pelo ato da mesa, que foi um pedido da V. Exª Marilda Covas, que pediu um tempo para esperar o tempo do IBAN, que é uma assessoria que a gente recebe para dar um parecer melhor. Mas o engraçado é que nunca fizemos esse tempo. E, dessa vez, vamos precisar. Ficamos muito tristes com isso, mas vamos ter mais tempo para discutir. Tem bastante gente discutindo ali no YouTube. Provavelmente, igual o Rafael falou, essa casa vai estar cheia. Era para estar cheia hoje, mas ela vai estar cheia. E, continuando, muitos falaram, o Rafael, o Rastelli, falou dos projetos. Estivemos em recesso daqui, daqui, presente na sessão. Mas teve muito trabalho. Encontrei vários trabalhos com o doutor Maurício, o Rastelli, e parabenizar o Rastelli pelo trabalho com ele no fórum. E, também, nesse mês de recesso, foi instituído o Comade, onde eu parabenizo a Aline, Paulinha, a Fabiana e todos os membros do Comade, o Comade a qual eu, a Ana Bela, no mandato anterior, fizemos parte, para vocês verem o tão forte que é o Comade, Conselho Municipal Antidrogas. Estava eu, a Ana Bela e a Ana Carolina, pertencendo ao Comade, e viemos trabalhar todo diretamente na administração, para vocês verem a força que tem o Comade. E eu acredito que, esse ano, eles vão continuar o excelente trabalho que foi feito. É claro, tivemos uma pausa pela pandemia, a Janaína, tudo, nossa, foram o João de Deus, que era presidente, então, foram, assim, pessoas fantásticas. Então, obrigado, a Ana Bela, por estar lembrando. Concordo muito, também, com a Andresa, pela falta de comunicação, que, infelizmente, ontem também, eu fiquei por três horas lá na prefeitura, tentando conversar com o prefeito, não consegui uma hora, amanhã, eu marquei uma hora com ele, vou estar conversando, com o prefeito, amanhã, às 10 horas da manhã, espero que consiga amanhã, mas é muito ruim, igual aconteceu com a oncologia. Foi uma surpresa para mim, conversei com outros vereadores, que têm mais experiência, mais passagens, principalmente a Andresa, que eu conversei com ela, perguntei como que foi, ela me falou dos custos, das dificuldades, mas também surpresa, que a gente fica sabendo por meio de internet, a maioria das vezes, e muitas vezes a gente é indagado no Facebook, muitas vezes, é verdade isso? Eu falei, verdade o quê? Não estou sabendo, vou procurar e a gente retorna. Então, fica aqui o meu pedido também. Agradecer ao Vladimir, que aqui também falou, da trilha dos nove, tivemos aqui domingo, pude fazer parte dessa trilha dos nove, foram nove quilômetros, lembrando dos nossos amigos, e todo domingo vamos estar fazendo esse passeio e convido a todos aqui, o Vladimir nem sabe, mas a rede da família dele lá, que ajudou a gente com frutas, com água também, agradeço aos supermercados real por estar nos ajudando nisso daí. e falar aí um pouco o que está conversando muito ali no Facebook, o pessoal, e a pauta dos projetos. A V. Exª Maria Vanda Covas falou aqui de um número, de uma pesquisa mundial, e como o Rafael também veio falar aqui, a gente tem que nos preocupar aqui. E pensando nos números de batatais, que é o que me interessa e o que eu preciso saber, eu fiz um requerimento. um requerimento, colegas, que pede o número e a quantidade de pessoas não vacinadas que foram internadas na UTI. O número de pessoas não vacinadas que foram mortas. O Abdenor também vai falar do requerimento também, que bate bem contra isso. É dessa pesquisa que eu quero fazer. É essa pesquisa que me interessa e é essa pesquisa que eu acredito. Eu acredito na Secretaria da Saúde, que ela vai me passar, como eu acredito em todas as outras pessoas que compõem a administração. E, por falar em compor a administração, até por causa disso, eu coloquei esse requerimento, porque, uns dois dias atrás, um funcionário da prefeitura anunciou uma morte de um batataense colocando que morreu tal pessoa e, infelizmente, mais um que não acredita na vacina. Que dados que é esse? Como que eu sei que uma pessoa acredita ou não? Vou esperar a morte dele para mim criticá-lo, o que ele acreditava ou não? Fazer palanque político nessa hora não dá, gente. Está morrendo pessoas, não são números, morreu mais um que não acredita na ciência. A ciência não é uma matemática. Tem muitos pontos para ser pensados. E aí vem falar de negacionismo por causa da ciência, quando você fala de negacionismo. A minha mãe está acompanhando pelo YouTube, todos conhecem, aqui a dona Regina, trabalha 12 horas por dia. Ela tomou a terceira dose da vacina e faz mais de 30 anos que ela não consegue, faz mais de 30 dias que ela não consegue trabalhar. Eu não posso indagar isso? Eu não posso indagar isso? A minha mãe, não é pesquisa do G1, não, é a minha mãe. Eu não posso, eu não tenho direito? Eu vou ser negacionista por causa disso? Então, pode me chamar negacionista, porque eu vou procurar saber, e sim, dos dados e o que está acontecendo com a minha mãe. Obrigado a todos. Obrigado.